Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai mostrar a porcentagem de bateria no seu Samsung Galaxy A20, tá? Em muitos aparelhos, essa configuração é simplesmente encontrada em configurações de tela, né? Ou ali no assistente do aparelho em bateria, mas nesse aparelho aqui não, é totalmente diferente, tá? Antes de eu mostrar para você, eu convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação e já deixa o seu like aí. O que você vai fazer? Abre o seu menu de aplicativos e clique aqui na engrenagem para você clicar aqui em configurações, clique aqui nessa engrenagem, né? Como eu estava falando para vocês, em muitos aparelhos, essa configuração está aqui em visor ou está aqui no assistente do aparelho, nas configurações de bateria, mas nesse aparelho aqui é totalmente diferente, tá? Para você ativar aqui a porcentagem de bateria, você tem que vir aqui, você arrasta aqui e volta lá no início, você vem aqui em notificações, aí você clica aqui em barra de status e aqui você vai apertar essa opção aqui, ó, exibir porcentagem da bateria e agora vai aparecer a porcentagem de bateria do seu celular, tá? Muito simples e fácil, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima!